No bloco de notas de hoje, provavelmente o último de 2019, a gente volta à origem do programa, que é o Encontro Literatices e Outras Conversas, onde a gente gravou o nosso primeiro episódio. É um evento promovido pelo GELPA, o Grupo de Estudos Literários Portugueses e Africanos, vinculado ao Departamento de Letras da UFSCar, que hoje também, na sua última edição, em 2019, recebe o escritor e produtor cultural Jorge Filiolini, que foi aluno aqui da UFSCar, do curso de letras, e está lançando o seu segundo livro. O primeiro livro, Somos Mais Limpos pela Manhã, foi finalista no Prêmio Jabuti, em 2017, e ele agora lança somente nos cinemas. Mas antes do evento, a gente conversa com Jorge Filiolini. Jorge, muito obrigada por separar esse tempinho para conversar com a gente antes do seu evento. É um imenso prazer, uma satisfação para mim conhecê-lo e conversar sobre a sua obra. Eu que agradeço, Mariana, pelo programa e pela conversa que vamos ter aqui. Muito bom. Você agora está lançando o Somente nos Cinemas, acabou de lançar. Queria que você começasse apresentando um pouco ao nosso público o livro, de onde surge a sua inspiração e o que eles vão encontrar nesse livro. Somente nos Cinemas é o meu segundo livro, demorou uns três anos para eu terminar ele. Eu quis fazer uma homenagem à sétima arte, ao cinema. O cinema foi a primeira arte que eu tive contato. Desde criança, quando entrei no cinema pela primeira vez, vi aquela magia toda de você entrar num mundo que você jamais teria como conviver, com desenhos, aventuras. É a magia do cinema mesmo. E eu quis fazer essa homenagem. Como eu não enveredei para letras, não fui para o cinema, e eu decidi fazê-lo em forma de palavras. Então, eu falo que esse livro de contos é mais um curta. São curtas que eu quis colocar, com histórias que têm relação ao cinema direto e indiretamente. Então, é um livro que mostra o cinema que eu cresci assistindo. São mais de 100 anos, então, teve alguns filmes, alguns diretores e diretoras que ficaram de fora. Mas, é o cinema que eu cresci assistindo, convivi e tem um amor. Então, ou somente no cinema, surgiu por causa de um conto que eu escrevi e apresentei para uns amigos escritores. Eles falaram, nossa, essa pegada que você tem de misturar cinema com as histórias do cotidiano banal é bem bacana, porque você não tenta fazer mais deles. Aí, eu gostei, fiquei com isso na cabeça e comecei a escrever contos relacionados a esse tema. Aí, foram uns dois anos, aí decidi lançar o livro com essa temática cinema, literatura, cotidiano. Você fala que você foi fazer o cinema pelas palavras, no momento que você envereda pela literatura. Eu já li em algumas outras entrevistas, ou vi uma entrevista sua, em que você fala em montagem, em edição. Então, você vai usar vários termos do cinema para falar do seu livro. Eu queria que você comentasse um pouco, além da temática do cinema que está presente no seu livro, na linguagem, a gente percebe também a influência do cinema e como que isso aparece? É até complicado, porque eu coloco no texto a imagem, que é a imagem cinematográfica. Então, é um trabalho bem árduo. Então, eu tenho que fazer com que aquele trabalho linguístico faça que possa se tornar imagem visual, audiovisual, digamos assim, para o leitor. Então, é um trabalho bem complicado, bem complexo para você transformar as palavras em cenas. Então, eu gosto de fazer algo que dialoga com esses termos cinematográficos. Que nem o primeiro conto, Ilha de Edição, são vários recortes de falas, de digressões. Então, parece que está sendo uma montagem de filme, de filmes assim, pelo montador, dentro dessa Ilha de Edição. Então, eu gosto de brincar com isso, com o cinema. Eu gosto de colocar um diretor em uma situação complexa, que vai para o Fantástico, um roteirista que está com bloqueios criativos, ele vai para o Fantástico para poder entrar na sua arte. Porque eu falo que o roteirista, o roteiro é técnico, mas a criação desse roteiro é literário. Então, eu gosto de montar de acordo com diálogos que dialogam com os termos cinematográficos. Então, tem muito do cinema, mas através de palavras. Eu falo que eu filmei pelas palavras. Então, é um jogo bem bacana que eu gostei de fazer. E é uma temática só, porque tem vários contos que você pega, livros de contos, que você pega e são vários contos esparços. Esse não, tem uma temática que vai até o fim. Eu gosto de fazer isso. Sempre lembrando do cinema. E por aí vai. E no seu processo de criação, para alcançar, por exemplo, esse efeito imagético, você, como que é? Você sente, escreve, você escreve, aí você vai lapidar esse texto pensando nesse efeito que você quer? Gostaria que você contasse um pouco isso para a gente. Primeiro vem a ideia de como vai ser aquele conto. E começo a trabalhar ele. Qual é a forma que eu vou usar? Se é em primeira pessoa, segunda pessoa? Qual que é a câmera que esse narrador vai usar? Aí, depois, é lapidar. É você escrever, trabalhar nessa forma literária. Tanto que eu brinquei, até foi um processo experimental, de que cada conto tem uma forma literária. Então, tem um que utiliza o e-mail, outro que é o diário, outro que é de digressões, então vários cortes. Outro que tem uma relação com o diálogo, é só feito com o diálogo. Então, eu gosto de brincar, gostei de brincar e de trabalhar com várias formas literárias. Então, essa câmera que eu for usando tem a ideia, eu construo essa ideia e depois eu vou trabalhando com qual câmera que eu vou situar essa narrativa. Então, é o mais difícil mesmo, depois que você terminar, eu fiquei uns oito meses para montar isso, para ver qual forma eu vou usar, o mais difícil é qual conta eu vou tirar, sabe? Qual conta vai entrar, porque eram 20 contos, tive que tirar, ficaram 14. Então, é um trabalho bem difícil na pós-produção, como todo filme também, tem esse problema da pós-produção, de tirar ou na montagem. Então, eu gostei de fazer nesse livro a experimentação de várias formas literárias. Então, eu pego a ideia, construo essa ideia e depois eu vou começar a fazer essa forma para que o leitor sinta-se à vontade, sente-se e entre nessa magia da tela da minha escrita, sabe? E você falou desse processo aí de oito meses, de tirar conto. O livro tem uma capa que é muito especial também e está previsto no evento hoje que você fale um pouco sobre esse processo editorial. E queria que você contasse para a gente como foi isso. No momento que a gente vive, até anteriormente, sempre trabalha com parcerias, aqueles amigos parceiros que estão contigo. O livro passou por oito pessoas, escritores amigos, Marcelino Freire, Paulo Scott, Júnior Belé. Então, teve um pessoal que lia, me dava uns pitacos. Então, esse é o primeiro processo, você trabalhar e mostrar, porque sozinho você escreve, mas depois você põe para o mundo. Aí, eu passei para esses autores amigos. Eles leram, me deram pitacos, falaram para tirar uns contos, outros não. Aí, surgiu a ideia do que a ateliê editorial que lançou somente no cinema, ela estava voltando com uma série do catálogo dela, chamada Leprosa. Quem fundou essa série foi o Marcelino Freire, escritor. E ele estava querendo retomar essa série, e ele é muito querido, amigo meu. Ele me convidou, falou, você está com o livro? Falei, estou. Aí, ele leu o livro, gostou da ideia, falou que era de acordo com a série, porque a série trabalha muito com uma narrativa experimental também, esse selo. E ele me apresentou para o Plínio Martins, que é o dono da ateliê editorial, o editor. Eles gostaram e decidiram publicar. Mas o livro só estava no texto. Aí, o que eu fiz? Eu falei, caramba, e agora? E o que eu vou fazer, né? Aí, eu criei uma capa bonita, uma capa que chamasse a atenção também. E um querido amigo meu, Lourenço Mutarelli, ele é amante de cinema também, ama cinema. Um querido amigo. E ele estava em um trabalho recente de recortes. Ele abandonou o desenho com o Nanquim, e ele começou a fazer recortes. Um trabalho de recortes maravilhoso, de colagens. Aí, eu falei, pô, mas sempre que quando pedem alguma coisa para o Mutarelli fazer, envolve desenho. Eu falei, não, mas eu quero uma coisa diferente. Aí, eu falei para ele, Mutarelli, eu gostaria de que o capa fosse uma colagem, as suas colagens. Aí, ele ficou feliz, porque nunca tinham pedido isso para ele. Ele ficou feliz e fez. E é interessante que a capa, ele tem uma coleção da revista Time, de 1940. Uma coleção bem histórica dele. E ele retirou todos os recortes dessa revista dos anos 40. Então, você vê plateias antigas, você vê cenas de filmes antigos. As pessoas, até tem na capa, quando se puder ver, tem gente dormindo na plateia, então, ele quis utilizar, sabe? Então, ele brincou com essa colagem relacionada ao cinema. E ficou maravilhoso o trabalho. E tem a Orelha, que foi escrita pela atriz, roteirista Fernanda Dumbra, que o meu livro fala muito do interior, principalmente São Carlos. E ela é de São José do Rio Preto. E foi para São Paulo tentar a vida artística, assim como eu fui para São Paulo tentar a vida literária. E é interessante, porque São Paulo tem muita aquela coisa de não conhecer ainda o interior, sabe? Os paulistanos. E eu falo muito do interior, de como era a visão interiorana nos meus textos. E a Fernanda é do interior. E eu falei, Fernanda, por favor, escreva a Orelha para mim, que ia ser incrível. Ela gostou, escreveu. Então, ela tem uma relação também, porque ela é do interior, ela fala do livro sobre o interior. Sempre teremos São Carlos, assim como sempre teremos Paris em Casablanca. Então, a gente sempre brinca com isso. E foi mais ou menos isso. Aí, juntei tudo e mandei para o ateliê. E ficou um resultado maravilhoso. Tanto que quando falarem, vai ser... Se não gostarem do livro, pelo menos vão falar que a capa é melhor que o livro. Sempre teremos São Carlos. E você hoje está de volta aqui em São Carlos, onde você passou um tempo no curso de letras. E, inclusive, você falou de parcerias antes. O pós-fácil é do professor Jorge Valentim, que é quem promove esse encontro aqui hoje, inclusive. Como é estar de volta? E mais do que isso, a minha questão é, como que essa passagem pela universidade, por esse conhecimento, por exemplo, na área de teoria literária, de literatura mais sistematizada, como isso casa com o seu trabalho artístico, com o seu sentimento artístico, com o seu pensamento de escritor? É até especial, porque o Jorge foi o primeiro aqui do curso de letras a me incentivar a escrever ficção. Você não escrevia quando você chamou o curso? Eu escrevia poesias, mas tenho até vergonha dessas poesias, né? Que a gente trocava entre amigos, mas tinha até uns blogs que a gente colocava, mas preciso achar a senha para apagá-los. Mas era mais entre nós, assim, da turma. E ele falou, não, você tem uma escrita... Porque eu apresentei um conto para ele, uma prosa, né? Ele gostou muito e falou, cara, você tem como você escrever mais, vai praticando. E foi o Jorge que foi o primeiro que me incentivou a escrever, a falar assim, querido, o curso de letras não é para você, você é para a escrita, não é para ser crítico literário, porque é uma formação aqui de crítico. Falei, perfeito, eu abandonei o curso e fui me dedicar à literatura, à produção cultural, à literatura. E o Jorge leu o meu primeiro livro também, o Somos Mais Limpos pela Manhã, adorou. E ele falou assim, isso faz uns três anos, no próximo, se possível, eu quero estar no próximo livro, nem que seja para uma frase na quarta capa. Falei, não, você vai escrever um texto. E promessa, dívida, e eu cumpri. O Jorge escreveu um pós-fácil maravilhoso, que sempre releio e choro, eu fiquei emocionante, porque o Jorge foi um parceiraço, um pai, como eu falo. Ele me chamou para fazer iniciação científica, ele tinha um grupo, que é o Gelpa, que a gente se reunia para conversar sobre literatura. Ele me apresentou os escritores que me deram muito arcabouço literário para poder também praticar, como o Vigílio Ferreira, o Saramago, a poesia também com a Adília Lopes, sabe? E, além dele, também a gente tem a Regiane Rocha, que é professora de literatura brasileira contemporânea. Ela me apresentou em autores imensos, tanto com Marcelino Freire, eu conheci a escrita do Marcelino Freire com ela. João Gilberto Nol, com os contos maravilhosos, Clarice Lispector, mais a fundo, sabe? Então, foi criando, foi graças a eles que foi criando um despertar literário para mim, para eu poder escrever também. Então, é sempre... A gente fala que o escritor nunca está sozinho, está sempre próximo com seus pares. Então, os próximos dos seus pares são os livros nas estantes. Então, sempre vão te ajudar ou aconselhar em qual caminho da escrita você vai seguir. E foi graças ao Jorge e à Regiane, que são dois queridos parceiros que me incentivaram a escrever. E foi graças ao Estar na Letras, aqui na UFSCar, que eu conheci eles. E que a gente tem esses dois livros agora e muitos outros ainda virão. Exatamente. Você, além de escritor, é produtor cultural, tem alguns projetos e um deles é o site Livre Opinião. Queria que você apresentasse, contasse um pouco a história, qual é o objetivo da produção que aparece lá, que não é só a sua, inclusive, a gente tem várias pessoas escrevendo. O Livre Opinião nasceu aqui na UFSCar. Foi numa palestra que eu e um colega de faculdade assistimos do Rinaldo Gama, que ele era editor do Sabático, que é do Estadão lá atrás. E ele falando da produção dos jornais literários que estão em seu momento final, e aí ficamos desesperados, porque a gente gostava de ler resenhas, críticas, acompanhar o que está acontecendo na literatura atual. tudo, claro, que agora voltou, como a 451, a Bravo voltou virtual, mas estava acabando, sabe? E decidimos fazer, fundar um site, um blog literário, que dialogasse com a literatura, com a cultura em geral, mas não só aqui no campus, mas no Brasil todo. Aí fundamos em 2013 e começamos a fazer entrevistas, tanto que o nosso primeiro entrevistado foi o Luiz Rufato, aqui no curso, que esteve aqui recentemente, também no projeto. E começamos a fazer entrevistas, começamos a fazer resenhas, convidar pessoas para fazer resenhas, tanto que literatices e outras conversas eram uma coluna do Jorge no Livro Opinião. O Jorge sempre fazia isso mensalmente, essa coluna. e isso também começou uma paixão em mim para seguir para a comunicação, para entrevistas, para fazer resenhas, rascunhos sobre livros e comecei a ir para esse caminho da comunicação. Então o Livro Opinião está desde 2013 fazendo várias experimentações, chamando gente que nunca publicou para publicar, então tem uma coluna só de poesias contemporâneas, tem um arcabouço de entrevistas maravilhosas com o João Gilberto Nau, que já faleceu, o Cursino Forte, de Cabo Verde, também que faleceu. Então é um documento que temos muito orgulho de ter feito, sabe? Então, de um pessoal do curso de letras que estava no CEACA, no Centro Acadêmico, decidimos fazer e começou a crescer. e isso começou a eu ter mais contato com escritores, a conversar mais, a viajar para eventos literários, cobrir. Então o Livro Opinião foi o embrião dessa minha também trajetória literária e cultural que eu sigo até hoje. E tem um projeto que é super recente que eu pude perceber que você está bastante entusiasmado preparando a entrevista, olhando o seu Facebook, por exemplo, a gente vê um encanto você divulgando bastante que é o Alerta de Spoiler. Que projeto é esse? É um projeto maravilhoso, foi a ideia do pessoal do Sesc, paulista, de incentivar a leitura para o público que sempre vai à biblioteca dessa unidade. E eles queriam fazer algo novo, então chamar um curador, que me chamaram para essa primeira edição, para convidar artistas para indicarem livros para o público ficar curioso e saber. Mas é interessante que nessa indicação o livro vai dentro de um envelope e o autor não pode dar, vamos dizer assim, spoilers qual o nome do livro e qual é o nome do autor. Ele tem que dar uma sinopse curta de 240 caracteres, igual ao Twitter, bem curta para ficar no envelope. Então a pessoa que estiver caminhando na biblioteca e ver esse envelope, o livro vai estar lá dentro, escondido, e gostar da sinopse dessa dica desse autor, dessa autora, ele vai poder retirar o livro e vai abrir só depois para saber que livro que é. Então é bem curioso porque... Isso eu achei interessante, que ele tem que retirar e só vai descobrir depois. Só vai abrir depois, porque é bem lacrado. E eu recebo mensagens de pessoas falando nossa, eu queria tanto ler esse livro e foi por essa autora que eu tanto admiro que indicou, me fez finalmente entrar na literatura dela, como a da Virginia Woolf, que foi indicada pela Mel Ferraz, do blog Literaturas. Então começou em novembro e vai até janeiro. Então é um projeto bem bacana que eu tive o maior orgulho de ser curador, ao lado da Karine Souza, que é assistente de curadoria, ela toca um projeto muito bacana que é de mulheres negras na biblioteca. Então a gente fez um apanhado de convidados para indicar e está bem bacana. Tem Cidinha da Silva, tem Daniel Munduruku, tem Eliana Potiguara, tem Yuri Alhanat, que é de booktubers e youtubers. Então a gente gostou de trazer todo esse público para indicar seus livros. Tipo uma troca de conversa especial, um convite para você entrar na literatura desses convidados também. Esse é um projeto de fomento à leitura e antes a gente falou do livre opinião e eu fiquei pensando aqui que nesse momento particular que a gente vive ganha um outro significado a gente falar em debate de ideias, em livre opinião, a gente fala muito tanto em polarização, mas toda a questão também de questionamento do conhecimento, de dificuldade de acesso ao conhecimento. Como que você, jovem, escritor, envolvido em projetos que buscam formar novos leitores, buscam também, me parece, democratizar ou ampliar o acesso à cultura, que papel que você se atribui de fomento à leitura e de fomento à arte, à cultura de uma forma mais abrangente? Eu não sou o papel de nada, eu só estou lá para ser mais uma pessoa nessa união, porque no momento que a gente está, tem que estar bem unido, a gente tem que estar unido desde editoras, não ter essa concorrência porque o mercado editorial está muito escasso de procura e de venda, mas também na união de você fazer algo que contribua para que tenha mais conversa, mais diálogo, que nem eu sou produtor da Balada Literária, que é criado pelo Marcelino Freire há 14 anos, e esse ano, em setembro, homenageamos o Paulo Freire. Imagina, você homenagear um educador, um grande educador, o patrono da educação, num estado, num país onde ele está sendo perseguido. Então, é esse tipo de união e posicionamento que faz com que a gente vá contra algumas censuras, algumas perseguições contra a cultura. Então, é o papel da união. Então, todo mundo unido para fazer essa cultura, para fazer essa literatura, porque sozinho você não vai a nada, não tem esse negócio do escritor sozinho. Tudo bem, você escreve seu livro sozinho, mas você também está com o público. Você vai e sai, você sai para conversar, para dialogar, você vai no sarau da Cooperifa, lá em Dabão da Serra, sarau do Binho também, você vai e participa dos slams como ouvinte para assistir esses novos talentos. Então, é a efervescência que tem que estar junta para ir em embate contra toda a perseguição que a gente está tomando. Então, esse é o papel, é cada vez mais unido como alerta de spoiler, é trazer os convidados, os artistas para colocar também o posicionamento. Qual o livro? O livro que eu vou indicar é o livro do Paulo Freire, sabe? O livro da Rosa Luxemburgo. Então, é bem isso, uma frente de batalha. Isso eu chamo de frente de batalha, estar junto e partir para cima. Para a gente encerrar essa nossa conversa, queria te pedir se você compartilha com quem está nos assistindo um pedacinho do Somente no Cinema. Claro, claro. É até interessante para essa última pergunta porque há uma perseguição muito grande de Cancine. A censura em relação aos editais, a contra-pluralidade. Então, queria mostrar que o cinema também é uma coisa que perturba esse pessoal e cada vez mais tem que perturbar mesmo. Então, é um trecho do conto chamado Diário de JF que eu vou ler aqui um pouquinho. Dia 45, terça-feira. O cinema é casa em destruição, é pecado, sujo, cínico, cinza e cheio de poeira. Eu não assisto a um filme querendo sair bem, se não me incomoda, não é bom. Miss Foley como Haneke, Sean Wook, Pasolini, Bigelow ou Claudia Cis. Lint disse que filmes pacíficos de nada interessam. Quero a orgia, o tratamento masoquista, meia calça rasgada, ponta do salta-agulha nos olhos. Quero um filme de derrubar soldados, matar o presidente com foice, cachoeiras de sangue, um bom cinema submerso em rios com piranhas faminta. Tapa na cara dos velhos, o filme que ainda não foi filmado por ser violento demais. Vou dirigir o longa de vomitar a Billie, aquele de iniciar uma guerra, de mostrar as pelancas nojento, repulsivo, imundo, desagradável. E viva o cinema, que é isso aí. É o cinema que incomoda. Muito obrigada, Obrigado. Uma honra, um prazer para mim. Imagina. Um privilégio poder conversar, ouvir e agora quero ler o livro inteiro. Claro, obrigado, viu? Valeu. E para quem mais também quiser ler o livro inteiro, somente nos cinemas, da Ateliê Editorial, está à venda no site da editora, então, todo mundo pode ter acesso. Muito obrigada, a gente se vê no próximo bloco de notas. E aí Legenda Adriana Zanotto